Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twister, trazendo mais um vídeo do jogo Last Day. Bom galera, tá aqui ó, comprei a quinta temporada, né? Já tá aqui, já nível 11, né? Tá aí ó, vamos lá, vou pegar tudo aqui ó, peguei cuequinha nova, beleza? Peguei também uma moto nova, da hora essa moto aqui, mais 200 moedinhas de ouro, mais um lança-granada. Ó, filtro de ar para o ATV, bebida energética, ó, ampola, bateria para o ATV, top, isso aqui pra mim não... Ó, mais bebida energética, ó, filtro de ar para o ATV, eu não faço pescaria cara, opa, botijão, ó lá ó, peças para o ATV, ó, mais bebida energética, tá aí. Galera, eu tava dando uma olhada aqui, cara, tá show, tá? Tá massa essa temporada aqui. No final aqui, já pegar essa mochila aqui ó, agora só cabe saber galera, porque como vocês podem ver aqui, a mochila, tem que ver se ela vai tá com... O espaço da mochila tática, né, tem que ver isso, eu creio que sim, né, acho que só vai mudar a aparência. Achei da hora essa cuequinha aqui ó, camuflada. As tarefas eu vi aqui galera, bem interessante as tarefas, tá? Aqui ó, o prêmio aqui eu não vi não, ó, visite o evento Velha Mina, mate sete zumbis dormentes no evento Velha Mina, encontre cinco objetos no evento Velha Mina, mate tudo de bola no evento Velha Mina, mate capatazes, caramba, tudo Velha Mina, cara. E eu achei isso aqui galera, então é muito legal cara, pra tá pegando esse projeto de outra mochila aqui ó. Vamos tá pegando aqui ó, vamos ter praticamente 12 dias né, pra tá pegando aqui ó, esse primeiro, acho que é pôster né, parece uma revista aqui, mas acho que é pôster. Vamos ter que tá pegando esses 30 pôsteres aqui, pra tá pegando a Mina, depois esse pôster de baixo e depois esse terceiro aqui ó, tá vendo? Aí vamos pegar aqui ó, o C4, a bateria e a Mina Terrestre, tá? Pra tá pegando essa mochila aqui ó. Então o legal galera, o que a Kifi tá fazendo agora, é incentivando a gente tá jogando, porque a gente vai ter que fazer, vai ter que cumprir as metas né, os objetivos do jogo aqui, pra tá pegando as coisas que nós queremos. Eu achei da hora, bom, não apareceu nenhum evento aqui pra mim, deixa eu ver aqui, acho que vou ter que entrar aqui, eu vou aproveitar, vou logo lá pegar aquela motoca branca lá. E galera, eu vou também vou, eu vou fazer cara, é, vou tentar fazer o bug do disquete aqui, pra ver se tá funcionando, aí no próximo vídeo eu falo pra vocês, beleza? Vamos lá? Calma aí, deixa eu pegar, cadê a moto? Cadê, cadê, cadê? Vou pegar logo essas peças aqui, vou botar no meu ATV. Deixa eu ver aqui, beleza. Então de mochila tática que eu tenho, fica aqui cara, não uso. Beleza, aqui ó, mochilinha. Essa cueca aqui tem que ter o guarda-roupa, pelo que eu li, tem que ter o guarda-roupa, pra tá mudando de cueca. Quer ver, deixa eu pegá-la aqui. Ó, peguei. Mas eu creio que tem que ter o guarda-roupa, tá galera, pra tá trocando de cueca. Pelo que eu li. Pá, 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 beleza. Show de bola. Aqui ó, usar. É, tem que ter, parece que tem que ter o guarda-roupa, tá? Porque não mudou não, ó. Continua vermelhinha. Pelo que eu li, tem que ter, tem que montar o guarda-roupa. Deixa eu ver a parada aqui. Aqui. Cadê, cadê o guarda-roupa? Ó, tem o espelho. Agora tem que ter o espelho pra mudar de aparência, tá galera? Pelo que eu vi, se você quiser mudar de cor, barba, de sexo, tem que ter o espelho. Pra mim é inútil, pra mim eu não faço isso. E tá aqui ó, guarda-roupa. Tá? Eu vou montar um guarda-roupa aqui com vocês, beleza? Deixa eu pegar os itens aqui e já volto a falar com vocês. Pronto galera, já fiz o guarda-roupa aqui. Deixa eu ver onde que eu vou construir ele. Cadê, cadê, cadê? Vou puxar um lugar bacana aqui pra ele. Cara, eu vou botar aqui mesmo, cara. Tá bom aqui. Vamos ver agora aqui ó, como funciona. Cadê, cadê? Roupa íntima. Ah, galera aqui ó, já tem umas cores aqui já ó. Ó, tá com a vermelha ó, tem a preta, já pode fazer ó, tá salva, já pode salvar. Azul, essa aqui que eu peguei. Essa aqui ó, tem duas que vai, que vai liberar pra gente ainda ó, tá vendo? Vou botar essa aqui ó. Beleza, deixa eu ver aqui se... E olha lá galera. Que da hora, cara. Massa, hein? Então tá aí ó, tem que ter o guarda-roupa, tá? Pra mudar. Tá aqui ó. E a mochila também ó. Só que a mochila tá liberada ainda. Então pra mudar a mochila e a cueca, tem que ter o guarda-roupa, beleza? E pra mudar de aparência, cabelo, essas coisas assim de sexo, tem que ter o espelho. Vamos botar as coisas aqui numa TV. Opa, já terminei o filtro de ar. Rapaz, falta ó. Botijão, falta 18. Caramba. Rapaz, polímero, falta 129. Borracha aqui ó, falta 46. Transitor, falta 5. Bateria, falta... Não dá pra ver, acho que é 28, 38, não sei. E as peças aqui tá quase terminando. Beleza. Agora, bora lá galera. Vamos lá ver a motoca? Cara, maneiro a moto, hein? Da hora, hein? Vamos fazer ela? Vou pegar as tintas aqui e volto a falar com vocês, beleza? Bom galera, voltei aqui, já peguei. Tá aí ó. Motoluz branca. Ela tá suja, né? Tem que lavar ela. Não, peraí, peraí. Olha o barulho dela, velho. Caraca. Deixa eu pegar o mago aqui. Tá aí ó, vamos lavar a moto aqui ó. Ó. Rapaz. Tá aqui minhas modificações repetidas. Beleza. Bom galera, apareceu aqui ó. Apareceu aquela casa de novo. Aquela casa do Nick, tá? É... Pra quem não lembra, ou pra quem não jogou a quarta temporada, a casa do Nick simplesmente era... Ela tinha os enfeites de árvore de Natal, né? E aqui, tem um evento aqui ó, velha mina. Beleza? Só que eu não vou fazer agora, tá galera? Vou cortar, vou fazer o próximo vídeo. Eu vou tá mostrando aqui o que que tem essa casa do Nick, tá? E o que que tem nessa velha mina. Beleza galera? Nesse vídeo de hoje, tá? Muito de bom vídeo. Já peguei aqui as armas aqui pra tá aí na velha mina. Não sei o que que tem lá. Beleza? Achei da hora as recompensas. Tá? É... Caso você me pergunte, ah Twist, vale a pena comprar? Né? Foi... Eu paguei 30 e... 30 reais e 70 centavos. Tá? Vale a pena, tá galera? Vale a pena pra quem tá querendo montar o ATV. Vem bastante coisa aqui ó. Não só o ATV, né? Mas vem bastante peça aqui. Bastante coisa interessante. E vale a pena pra tá adiantando aí, pra tá... Pegando, né? Quem não gosta muito de tá fazendo aqui as... Essas tarefas aqui ó. Então compra aqui que você já vai começar aí o jogo com um décimo primeiro, né? Com um caso, um level 11 no caso, né? Então você vai precisar fazer muitas tarefas aqui. Apesar que essas tarefas aqui, semana 1 aqui, praticamente toda na velha mina. Beleza galera? Eu vou ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza? Só lembrando, hoje às 18 horas eu vou fazer o sorteio, tá? Do controle, tá? Então se você não participou ainda, dá tempo. Vou deixar no link aqui os 4 vídeos pra você ver e me mandar no privado, no grupo do WhatsApp. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp. Você entra no grupo, tá? Tem que entrar no grupo, tem que se inscrever no canal. Beleza? E você vai me falar o total de blemas que você acha que apareceu nos 4 vídeos. Beleza? E eu vou estar gravando o vídeo, tá galera? Eu não vou fazer live, tá? Eu vou gravar o vídeo. Eu sorteando. E mostrando quem foi o ganhador. Beleza? É isso daí galera. Eu vou ficar por aqui. Não quero encher muita linguiça aqui pro vídeo que vai ficar muito longo. Quero agradecer aí os meus parceiros Dark Tutorial e Evandro Souza, tá? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo aqui o link de cada um do grupo aqui do YouTube, né? Do canal do YouTube. E também galera, além do meu grupo do WhatsApp, eu vou estar deixando também o grupo do Facebook, tá? Somos o maior grupo do Facebook de Last Day. Temos mais de 33 mil inscritos, galera. Beleza? É muita gente. Ok? Então eu vou ficar por aqui, galera. Então até a próxima. Fique com Deus. Um abraço. Fui!